Penso desistir do que não sei por não Saber esperar no que vai dar Sonhos que se foram junto a ti Eu já não sei por onde recomeçar Caso de amor assim eterno Nenhuma vida inteira para esquecer Sigo lamentando pelas fichas Todas gastas em você Penso desistir do que não sei por não Saber esperar no que vai dar Sonhos que se foram junto a ti Eu já não sei por onde recomeçar Caso de amor assim eterno Nenhuma vida inteira para esquecer Sigo lamentando pelas fichas Todas gastas em você E nem de longe eu vivi a paz Fui percorrer as curvas da avenida Comprar vitrines inteiras de futilidade Fazer sorrir tristeza presta imensa dor Nas caixas o vazio da minha alma A cura temporária para a solidão Procuro esperança pra essa vida vã É hora de olhar pro céu e caminhar A cura temporária para a solidão A cura temporária para a solidão E nem de longe eu vivi a paz Fui percorrer as curvas da avenida Comprar vitrines inteira Comprar vitrines inteiras de futilidade E não de longe eu vivi a paz Vou olhar pro céu e caminhar Comprar vitrines de futilidade de futilidade E não de longe eu vivi a paz